Olá, corretor de sucesso, a Construtora União tem um trabalho diferenciado quando vai atender os seus clientes e eu quero contar pra você hoje como atender um cliente de médio padrão ou alto padrão e como convencê-lo ou na verdade como introduzi-lo no nosso sistema de vendas pra que você consiga obter êxito. A Construtora União criou esse vídeo e com certeza vai ajudar você. Vamos entender um pouco melhor sobre isso agora. Então é o seguinte, quando eu atendo um cliente de médio ou alto padrão ele tem uma dinâmica, uma distribuição pessoal da casa dele, muitas vezes na mente do qual ele quer, sei lá, aumentar o perfil da casa, ele já mora em alguma casa e de repente ele quer uma casa maior, outros quartos são maiores e tudo. Como a Construtora União é uma junção de engenharia, arquitetura, financiamento habitacional construtora de negócios e construção de imóveis nós primeiro disponibilizamos pra ele um setor que seria o setor de criação de projetos, engenharia e arquitetura. Então eu já entro em contato com ele, explico sobre a Construtora União ou se for pessoalmente eu falo que a Construtora União tem X anos de mercado, atua no cenário, faz todo um trabalho de construção de imóveis, apresenta os imóveis pra ele. Mas que a princípio eu gostaria muito de tirar essa ideia que ele tem em mente e colocar ela num papel pra gente ver a metragem. Quando o cliente envolve nessa criação de projeto, muitas vezes aquela planta que era de 180 na cabeça dele chega a 200 ou chega exatamente aos 180 ou de repente nem chega aos 180 também o que já tem de ele. E aí as coisas começam a ficar mais claras por ali. Como a gente cria um grupo com o cliente, porque você pode ou deve criar um grupo com o seu cliente envolvido com os nossos profissionais da engenharia, da arquitetura e como consultor de negócio. O seu cliente começa a envolver no projeto, no 3D. Quando ele vê o 3D ou quando a esposa dele vê o 3D. Porque eles vão palpitando, contando pros arquitetos quais são as ideias deles. E aquela ideia realmente sai ali da cabeça e se torna um projeto 3D. Quando tudo isso acontece, meia-venda já está feita. O cliente já trabalhou muito no projeto, ele já envolveu muito e ele tá muito feliz com aquele resultado final e vai querer tirar aquilo do papel. Então a princípio quando você atender um cliente de média e alto padrão, não tenta vender nada pra ele. Já dê a ele a possibilidade de fazer um projeto arquitetônico e 3D pra que ele tire a ideia da mente, coloque no papel, meia-venda começa a ser feito ali. E nesse percurso como você vai criar um grupo com os profissionais envolvidos de todos os setores, comece a dar pra ele ou perguntar pra ele opções de lote, onde ele busca, onde ele não busca e começa a resolver a parte do lote. E ele automaticamente vai começar a perguntar, mas tá saindo muito fora da metragem que a gente combinou, você acha que quanto vai ficar isso? Ah, vamos sentar e vamos alinhar, vamos ver nos acabamentos que você achar mais interessante os preços, mas isso a gente combina. E aí quando o cliente realmente termina o projeto, ele quer sentar e quer saber quanto fica. Aí é hora de você ser um fechador de negócio, apresentar a melhor opção dentro da realidade daquele cliente, muitas vezes se adequando à renda que ele tem ou a possibilidade de parcela. Tudo isso pode ser, todo o projeto pode ser reduzido quando o valor do lote é mais barato do que ele imaginou ou quando ele diminui a empreita. A ideia então é achar ali a parcela possível, o quanto ele consegue financiar, caso ele precise financiar e exatamente o valor que ele tem em mãos para que a gente consiga fazer uma equação e esboçar um preço para ele dentro da realidade que ele busca. Então esse atendimento tem funcionado muito no médio e alto padrão, a gente tem conseguido mais êxito do que muitas vezes já fazer uma simulação com o cliente, já projetar um tamanho de casa, já simular uma ideia de automático. Tem pessoas que querem muitas vezes acelerar esse processo e esse processo tem um tempo para que ele aconteça, então segue esse caminho que com certeza você vai obter resultado, a venda vai acontecer instantaneamente se você começa pelo projeto, dando a possibilidade dele desenvolver o projeto 3D e a planta baixa, muitas vezes sem custo para que ele possa entender isso, caso ele não venha comprar, o que é muito difícil, você utiliza o 3D dele para poder mostrar para o próximo cliente. Mas está aí uma grande chance e uma grande dica para você se transformar num consultor de médio e alto padrão e obter resultado das suas vendas. Fechou? Vamos para o próximo vídeo, Construtor União, você sonha, nós realizamos.